Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal Eu tô diferente, tô de cabelo cortado, mas é a mesma Alice, tá bom? Então não sai do canal, continua aí porque o vídeo de hoje é vídeo de metas para 2020 Já começamos o ano, eu sei, devia ser o primeiro vídeo do canal Porém eu não aguentei, tinha que mostrar pra vocês o meu viso novo, né? E é isso, gente, vamos que vamos pra esse vídeo? Antes de falar sobre planner, mostrar essas coisas tudo Vou mostrar pra vocês as minhas metas de 2019 pra gente ver o que a gente concluiu, tá bom? A primeira meta eu coloquei como meta, porque quando você coloca, você corre atrás, você dá um jeito Foi a meta de cuidar mais de mim, tanto da saúde física, tanto da mental A física ficou um pouco de lado, no ano de 2019 eu resolvi me amar do meu jeito Resolvi curtir os momentos e, sabe, cagar literalmente pra corpo, né? Já mentalmente eu foquei muito, muito mais Gente, 2019 foi o ano que eu tive mais bem resolvida Quando eu tinha certeza de alguma coisa, eu estava lá firme e forte, batendo o pé Quando eu não queria mais também já estava dando tchauzinho E também me afastei de coisas tóxicas Então assim, foi o ano da libertação Foi o ano que eu tive a cabeça mais no lugar, sabe? 2019 foi incrível Amar a minha companhia, que foi uma coisa que eu, sabe? Gostei muito no ano, foi uma coisa cumprida com certeza Foi o ano que eu mais me identifiquei comigo mesma, me conheci cada vez mais Gente, quanto mais você passa sozinha, mais você se conhece, isso é incrível Coloquei estágio, o estágio foi a primeira meta que eu consegui no ano de 2019 Fiquei muito feliz porque era uma meta pra mim que era impossível Porque não era uma meta, era um objetivo Porque não dependia de mim, dependia de outros fatores, né? Dependia de ser contratada, de empresas, dessas coisas tudo E graças a Deus foi a primeira coisa que eu consegui Faltava tanta confiança que eu acabei colocando a meta de estágio Aqui, ó, a lápis Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela está a lápis E no dia 11 de fevereiro eu consegui cumprir E eu fico muito feliz com isso E isso me animou ainda mais pra me colocar até as coisas que eu acho impossível no caderno Porque dá certo Eu coloquei também arrumar algo pra ter renda Uma renda extra que não venha do meu estágio Que não atrapalhe o YouTube nem os meus estudos Então eu coloquei, mas eu ainda não sei mais ou menos o meio que eu vou fazer Mas eu tenho uma ideia pra 2020 Então algumas metas daqui são metas que eu transferi aqui pra 2020 também Uma coisa muito legal também que eu fiz no ano de 2019 foi doar sangue Eu doei sangue no dia 8 de abril, um dia antes do meu aniversário Pra mim foi um presente, né, pras outras pessoas Porque eu nunca havia doado E eu achei super importante porque você sente aquela sensação que você está realmente Ajudando outras pessoas, mesmo que você não conheça Falei demais, dei spoiler já das minhas metas Mas agora vamos que eu vou mostrar pra vocês o planner bonitinho Olha o planner de 2020, meus amores É um rosê dourado Eu ainda não identifiquei se ele é dourado ou se ele é rosê, tá bom? Mas ele é lindão Ele é muito parecido com o outro Só não tem um elástico, tá? O elástico que prende aqui atrás, não tem problema Gostei muito Ele é rosinha do mesmo jeito, gente Do mesmo jeito Aqui tem calendário na primeira página Internacionais, feriados Aí aqui também tem uma checklist, né, diferentão E logo em seguida tem essas duas páginas escrito listas Aí tá, listas de pontinho, né Pra você escrever o que você quer E aqui eu separei como quatro itens Metas, objetivos, conclusões e sonhos Bom, como meta eu coloquei conseguir uma renda extra Porque já é algo que está no meu pensamento Que eu estou só esperando mesmo Ter um pouquinho de coragem pra mim seguir em frente, né Mas é uma coisa que eu já tenho em mente Coloquei produzir mais Produzir mais que eu digo Tanto na faculdade, tanto aqui no YouTube No YouTube eu produzi muito pouco em 2019 Então em 2020 eu quero fazer diferente Quero produzir bastante coisas No Instagram também, os challenges Eu quero fazer muitas coisas Por isso que eu coloquei produzir no geral Coloquei ler mais Porque eu li muito pouco no ano de 2019 E no ano de 2020 eu quero fazer diferente Eu quero ter aprendizados novos Então pra isso a gente tem que ler Tem que conhecer, tem que correr atrás Eu coloquei também como meta Ter uma vida saudável Eu não digo de corpo, tá? Eu digo no aspecto de saudável mesmo Porque em 2019 eu tive problemas Dores, coisas assim E minha mãe também teve um problema de saúde Que acarretou a gente a cuidar da nossa saúde Então eu meio que puxei minha orelha E falei, não, está na hora de cuidar Está na hora de comer saudável também E é isso Então em 2020 é vida saudável Eu coloquei como meta viajar duas vezes no ano Como eu não tenho muito tempo Eu só posso viajar em final de semana ou feriado Então eu quero pelo menos fazer um bate e volta Mesmo que seja aqui pelo Rio Sair de casa E eu digo isso mesmo que seja sozinha Mas pra esparecer, gente Viajar é bom demais No ano de 2019 eu não consegui Mas no ano de 2020 eu coloquei duas vezes Porque eu quero pelo menos conseguir uma Sabe? E quando eu estiver mal Eu acho que eu tenho que correr atrás dessas coisas Porque não é impossível viagem Você às vezes vai passar um sábado, um domingo fora E isso já é uma viagem incrível É uma viagem que é bom pra mente Então é uma das metas que eu quero concluir E coloquei descansar também Porque, gente, eu não descansei em 2019 Gente, eu quase não dormi Então eu quero me organizar direitinho Pra ter um descanso bom, bacana Pra mim não se sentir tão exausta E também não explodir Coloquei também novamente do ar-sangue Porque eu gostei bastante da experiência E quero continuar ajudando outras pessoas E para os objetivos Eu coloquei coisas que não dependem exatamente de mim Depende de mim Mas tem coisas na frente que eu não posso mudar Então são objetivos inferiores que as metas As metas são fixas Os objetivos é uma consequência que pode acontecer ou não O primeiro item que eu coloquei foi emagrecer Gente, emagrecer é uma meta que tá aí Seguindo há vários tempos, né? Mas é uma coisa que eu preciso muito Que eu sei que vai melhorar muito Minha autoestima Se eu conseguir me alimentar bem Isso é uma consequência que pode acontecer Coloquei renovar sem medo Renovar sem medo eu queria dizer sobre cabelo Não ter medo de nada, sabe? Ó, foi uma das primeiras metas Que eu consegui já concluir Antes desse vídeo, né? Renovei sem medo Sem pensar no amanhã E sério, foi a melhor coisa que eu fiz Eu tô super feliz Botei igreja Porque eu quero fazer crisma Então eu quero me aprofundar ainda mais na minha religião Coloquei concluir cursos Bater meta no YouTube e no Instagram Eu não numerei dessa vez Dessa vez eu coloquei que eu quero bater algumas metas Né? E pra isso eu tenho que trabalhar bastante E coloquei também me motivar Porque quando mais você se motiva Mais você tá viva Mais você tem energia Mais você ilumina outras pessoas Então se automotivem Já nos sonhos eu coloquei ter o meu carro Que no momento não é possível Pra mim é uma meta que parece super distante Mas pode não ser A gente não sabe o dia de amanhã Coloquei também mudar de casa Que é um dos meus sonhos enormes Desde quando eu vim pra cá Eu falo sobre isso, né? E a gente também não sabe Se é uma coisa que dá pra acontecer Então coloquei na parte de sonhos Coloquei viajar pelo Brasil Porque tem Maceió Tem vários estados maravilhosos Que sério Que às vezes são até mais bonitos Que os lá de fora Então se eu conseguir viajar Pelo menos pra um lugar no Brasil Eu vou ficar muito feliz, né? Sair do Rio um pouquinho faz bem E o último eu coloquei Ser independente financeiramente, sabe? Conseguir me sustentar Conseguir pagar a faculdade Porque ainda não dá Estou apaixonada pelo meu planner Agora eu consegui me encontrar Por isso que eu não trouxe antes Porque eu tava esperando esse momento Esse momento de inspiração De loucura Que eu sabia que uma hora ia funcionar Uma hora eu ia conseguir me encontrar E consegui me encontrar Tô muito feliz com as minhas metas Concluídas de 2019 E tô ainda mais feliz Com as de 2020 Mas chega de papo Porque tempo é dinheiro E vamos correr atrás das nossas metas logo, né? É isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Qual é a sua principal meta para 2020 Tá bom? Que eu vou comentar a minha também Eu não deixei explícito aqui no vídeo Mas eu vou comentar aqui embaixo Tá bom? É isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau